Oi, tudo bem? Pró-Maria, mais uma vez com vocês, né? Aula de número 7, olha só, mais uma aula com Pró-Maria e apresentar para vocês, né? O meu amigo Anderson, ele aqui do meu ladinho, conhecem Anderson? Interprete em Libras, tá? Para os nossos amigos, os alunos da rede que são surdos e por isso que a Pró-Maria começa a aula fazendo oi, tudo bem? Vamos lá, obrigado Anderson. Bom, hoje teremos uma aula de matemática e ciências da natureza, nossa aula 7, hoje 15 de abril de 2021, certo? E do que nós vamos falar nessa aula hoje? Nós vamos falar sobre o solo e se vocês forçarem um pouquinho aí a mente, vocês vão lembrar o seguinte, nós já falamos sobre o solo, nós fizemos um experimento fantástico aqui em uma aula passada sobre o solo e aí nós fizemos aquele experimento do feijão, do solo fértil e do solo pobre, lembra que a gente fez isso? Que a gente plantou o feijão e a Pró pediu que vocês observassem? Estão observando? Fizeram direitinho? Cadê a sócia que a Pró ainda não conseguiu ver nenhuma? Quero fotos, mandem fotos aqui para o canal da Seduc, certo? Lá no Instagram, marquem a Seduc, não deixem de fazer as atividades. Bom, então vamos lá começar a nossa aula, a Pró vai começar a compartilhar com vocês aqui algumas coisas sobre o solo, certo? Bom, e qual a importância de fato desse solo para a cidade de Feira de Santana, né? Para o desenvolvimento da nossa cidade? Então vamos olhar o nosso slide aqui agora. Conhecendo Feira de Santana, a nossa princesa do sertão, que todo mundo já sabe por que é que é a princesa do sertão, né? Todo mundo que está aqui prestou atenção na aula da Pró, não prestou? Bom, repetindo nossa aula 7, no nosso dia 15 do mês 4, hora de conhecimento, matem mais que ciências da natureza. Estão anotando tudo aí no caderno de vocês? Tudo explicadinho, todas as explicações que a Pró Maria está passando? Vamos lá, viu? Quero ver, todo mundo empenhado, todo mundo se ensaçando. Vamos lá! Bom, os diferentes usos do solo. Lembra também que na aula passada, para mostrar aquele pote de vidro e dentro do pote de vidro tinha areia rica em nutrientes e a terra, na verdade, rica em nutrientes e o outro pote que tinha areia e que é para pedir o experimento, que é para até já falar aqui, pronto. O solo, que é esse lugar que a gente pisa, que a gente tem asfalto em alguns lugares que estão cobertos por asfalto. Bom, o solo, ele contém o quê? Argila, caulim, areia, arenito e granulito. São palavras científicas para dizer que o solo, ele é formado por várias coisas, por vários tamanhos de grãos de areia, por uma terra que é um pouco pobre, uma que consegue segurar um pouco mais a água, como é a situação da argila. Bom, dentre esses elementos, né, aqui em Feira de Santana, são explorados apenas a areia, que é utilizado muito na construção de casas, a argila, que vocês conhecem, que serve para construir o quê? Tijolo, aquele vasinho de cerâmica que a mãe plantou, aquela panela de barro que a avó está cozinhando, bom, e pedras para construção. Para quem não sabe, né, aqui na cidade de Feira de Santana, nós temos uma pedreira que fica lá em São José das Itaporarotas. Quem mora no distrito de Matinha, ou que mora lá no quilômetro 13, Ticuaro Sul, São José, sempre que está indo para casa, que veio ao centro da cidade, que está indo para casa, passa nas proximidades da pedreira. Inclusive, se repararem do lado direito, possui uma estátua enorme de um homem carregando uma pedra, que é justamente simbolizando que ali próximo existe uma pedreira. Essa foto aí, que aprovou-se nesse slide, nessa imagem, é justamente sobre essa pedreira. O nome dela é Inpectra Indústria e Mineração, e ela fica localizada em São José das Itaporarotas, e faz essa extração, na verdade, de britas e de outros tipos de pedra, que gera emprego para pessoas da região e para pessoas que venham de fora para trabalhar nesse local. Então, é uma empresa muito importante para a economia de Feira de Santana. Certinho? Então, vamos seguir, meus amores. Bom, continuando falando sobre o solo, porque, obviamente, o solo, ele não é só formado de pedras, e, na verdade, assim, nem todos os lugares, eles são o quê? Plano. O que é um local plano? É um local assim, ó, gente. Retinho. Tá vendo? A Pró trouxe essa página aqui para mostrar para vocês. Então, quando ele não é plano, ele tem o quê? Uma curva, mais ou menos assim, e ele forma o quê? Ladeiras. A sua rua tem ladeira, o seu bairro. Então, quem mora lá no Jardim do Cruzeiro, passa por ladeiras maravilhosas, que a Pró certamente não vai conseguir subir. Cansata? Então, olha só essa imagem que está aí. Ela é plana ou ela possui, olha, uma ladeira. Então, isso, na verdade, é a nossa paisagem. Ela nem sempre será o quê? Retinha, como é a grande parte do nosso centro da cidade. Ela vai o quê? Possuir serras, morros, essas pequenas ladeiras. Tanto que, para quem mora, os alunos, tem alguém aí do Jardim Cruzeiro? Se tiver alguém do Jardim Cruzeiro, olha, coloca aqui embaixo, que a Pró quer saber, viu? Quem mora no Jardim Cruzeiro, conhece o quê? O alto do Cruzeiro, porque o alto do Cruzeiro, ele fica onde? No alto, é um dos pontos mais altos do centro da cidade. Do centro, porque na região de Feira de Santana, existem pontos, né? Locais que são mais altos. A gente vai descobrir daqui a pouco. Estão curiosos? Porque eu tô. Anderson, você tá curioso? Anderson tá curioso. Vamos lá. Bom, o ponto, só pedindo desculpa aqui a vocês, a própria voltar para mostrar que essa foto é em pé de serra, tá? É uma das serras que existem na cidade de Feira de Santana. Não existe só essa, existe a Serra da Agulha, a Serra do Cágado, Serra Grande, Serra Branco, a Serra de Santa Maria, a Serra do Boqueirão, que fica na localidade do Boqueirão, e nenhuma dessas ultrapassa os 300 metros de altura. Bom, eu não sei pra vocês, mas a Pró já fica com medo com 10 metros, 300, então ela não quer nem saber, tá? Então vamos lá, vamos seguir, que a Pró tá curiosa e quer saber mais coisas. O ponto culminante do município é o Morro de São José. Pró, o que é culminante? É o que? O ponto mais alto do município. Então o ponto mais alto do município é o Morro de São José, que fica onde? No distrito de Maria Quitéria. Lembrando, o distrito não é São José, São José é a sede do distrito de Maria Quitéria. Então lembrado de quem é Maria Quitéria, né? Primeira mulher que foi pra onde? O Exército Brasileiro. Possui mais de 610 metros. Fiquei com medo, alto demais. Pronto. E é utilizado pra quê? Pra lazer, as pessoas sobem pra passear, os atletas. A Pró não é atleta, adora ficar em casa. Como voo livre de asa delta e trilha. Outro ponto importante, medo de altura. Outro ponto culminante do município é o Pico das Agulhas, do distrito de que? De Jaguara. Alô, Jaguara? A gente não falou muita coisa ainda sobre Jaguara, mas vamos falar. O solo, né? A gente já falou tanta coisa sobre o solo, já fez experimento com o solo. A Pró já mostrou morro, já mostrou serra, já falou sobre agricultura. Então o solo é importante para o quê? Para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária na cidade. Pausa para uma explicação. O que é agricultura e o que é pecuária? Agricultura é tudo aquilo que é voltado a plantação. E pecuária é tudo aquilo que é voltado a criação de animais. Aprenderam? Agricultura, plantação, pecuária, animais. Então toda vez que a Pró falar sobre agricultura, ela está falando sobre Oi? 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 Plantação. E quando a Pró falar sobre pecuária, ela vai estar falando sobre o quê? Isso aí, sobre os animais que a gente cria. Alguns a gente pega um afeto maior, mas que é o quê? Para a nossa alimentação. Assim como os temos no passado a formação e consolidação de Ferreira de Santana como cidade líder do interior da Bahia. Então aí a Pró tem duas imagens, tá? Uma imagem do homem em uma plantação de milho e feijão, que eles são plantados, tá? Para quem não sabe, eles são plantados juntos para o melhor aproveitamento do solo. E uma outra imagem, né? Que é de uma casa de farinha comunitária, que está situada na Machinha. E aí a entrega, na verdade, de milho e feijão para serem plantados. Vale salientar para vocês que a época do plantio é agora. Começa-se a chuva, se aí as pessoas da zona rural começam a plantar para que o quê? Sejam vendidas na época do quê? Do São João, né? O milho que a gente consome lá e o amendoim. Vamos lá. Vendendo os produtos da agropecuária. Que é o agropecuária o quê? Agricultura e pecuária. Os produtores rurais, né? Das cidades de Ferreira de Santana, em sua maioria, vendem seus produtos em feiras livres, espalhadas por vários lugares da cidade. Que, inclusive, a Pró também já falou. Quais são esses locais? Mas, Tomba, né? Quem mora aí para o lado do Tomba, Feracete, Liberdade, sabe que tem a Feira do Tomba que você acaba passando. E também lá fica o quê? O norte ou sul da cidade, o sul. A gente falou isso na aula passada. Vamos lá. Bom, qual é a outra Feira Livre que a gente conhece? Estação Nova, né? Bom, para quem não sabe também, a Pró vai dar uma dica aqui. O nome é Estação Nova, porque ali passava uma linha de trem. E era a Estação Nova do trem que ficava naquela localidade ali. Bom, uma outra Feira fica onde? Cidade Nova, que são as feiras maiores, né? Do nosso município. Mas nós temos feiras aonde? Tem feira no Sobradinho, tem uma pequena feira no Jardim Cruzeiro, em várias outras localidades da cidade. Então, nem todas as feiras são absurdamente grandes. Existem feiras o quê? Menores. Bom, voltando. Para que essa venda, a venda desses produtos seja feita, é necessário que eles utilizem algumas unidades de medida, né? E você sabe quais são essas unidades de medidas e quais são as mais usadas? Já parado para pensar, na verdade, por que eles utilizam, voltando aqui, essas unidades de medida. Então, quem nunca comprou um amendoim na rua, né? E que ele foi medido no litro, naquela latinha de alumínio. Pronto. Quem já foi à feira? Se a gente observar essa imagem aqui, ó, é só parar e observar. Olhem direitinho. A moça, ela está vendendo uva, maçã e acerola. E ela está vendendo em vasilhas, que são bacias. Então, é comum que nas feiras livres da cidade se usem bacias como unidades de medida. Então, olha, duas bacias aqui por cinco reais, uma é três, duas é cinco. E aí, ela te dá um desconto e vende as duas bacias ali por um preço mais em conta. Tem também aí aquelas redes, que as pessoas colocam a quantidade de produto e te vende. Que acaba sendo também unidade de medida. E também existem aquelas pessoas que compram no quilo. No quilo. Então, o quilo é a unidade de medida, que ela é conhecida mundialmente, ou seja, no mundo inteiro. E que ela é utilizada para medir o quê? Várias coisas. O quilo do feijão, o quilo do arroz, o quilo da farinha, o quilo do açúcar. Mas, na feira livre, encontramos várias formas de se medir. E vocês, me digam aí, quais as formas, né? Quais as formas de medir essas coisas que vocês já viram? Ou no supermercado, ou na própria feira. Já viram essa redezinha amarela? Já viram a venda na bacia? No litro? No quilo? Na unidade? E dúzia? Já ouviram falar em dúzia? Dezena? Já? Centena. O centro. Olha, freguesa, o centro da laranja custa só 25 reais. Barato? Caro? Então, já ouviram falar sobre essas coisas? Dezena? Centena? Dúzia? Quem não ouviu falar, a PRO gostaria muito que vocês pesquisassem sobre o assunto. Certo? Vamos continuar. Temos muita coisa para falar hoje. A importância do solo como recurso para uma vida mais sustentável. A PRO vai passar um vídeo para vocês, falando sobre a importância desse solo, sendo que na verdade esse vídeo vai reafirmar tudo o que a gente já conversou anteriormente. E o que foi que a gente já conversou anteriormente? Sobre essa importância do solo. Inclusive, é muito importante que vocês estejam sempre observando o experimento, o experimento do copinho. E quem não fez, ainda dá tempo de fazer. É só voltar no vídeo, tá? Volta lá no vídeo, dá uma olhada. Tá com dúvida? Pergunta para o seu professor. Manda a dúvida lá no Instagram da Seduc. Manda uma mensagem para a gente. Solos são a fonte principal de nutrientes que o nosso corpo precisa. As vitaminas e minerais que fazem parte da nossa dieta vêm das plantas que absorvem esses minerais do solo. Também ingerimos esses nutrientes quando nos alimentamos de animais que se alimentaram de plantas que, por sua vez, os absorveram do solo. Vejamos o exemplo do cálcio. Sabemos que o nosso corpo necessita de cálcio para formar ossos e dentes saudáveis, certo? Plantas também necessitam de cálcio para desenvolver raízes e folhas saudáveis. As plantas utilizam cálcio para divisão celular e para absorver outros nutrientes do solo. Todos sabemos que o leite é uma excelente fonte de cálcio, mas o que talvez a maioria não saiba é que o cálcio do leite vem do capim que os animais comem e o capim absorve o cálcio do solo. A maioria dos solos armazena nutrientes, mas eles também podem ficar famintos, assim como nós. Quando os solos são utilizados continuamente na produção de alimentos, cálcio, magnésio e outros nutrientes precisam ser repostos. Os nutrientes podem vir de material orgânico, tal como compostos, estercos e resíduos das próprias plantas, ou de fertilizantes comerciais. E algumas plantas, como a alfafa, podem adicionar nutrientes ao solo. Antes dos agricultores aplicarem qualquer fertilizante ao solo, eles devem submeter amostras de terra ao laboratório de análise para que a dose certa seja estabelecida. Qualquer médico dirá que a dose é tão importante quanto o tipo do medicamento. Então considere isso. Praticamente tudo na nossa dieta vem direta ou indiretamente do solo. Aquele hambúrguer que você comeu, a carne e o queijo vieram de animais que comeram plantas que cresceram no solo. A cebola, o alface e o tomate cresceram no solo. E o trigo utilizado para fazer o pão também cresceu no solo. O solo é o fundamento básico da agricultura e da produção de alimentos. Ele não é apenas um ingrediente, mas é o ingrediente da nossa qualidade de vida. Então quando cuidamos do solo, cuidamos de nós mesmos. Olá, a Pró Maria está de volta com vocês. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Ajudou na compreensão da importância do solo e nesse emaranhado de informações que vocês receberam? Se de fato vocês conseguem identificar o tipo de solo que tem próximo à casa de vocês. Se vocês podem mudar esse solo, se vocês podem fazer alguma coisa para enriquecer. Então fica aí o questionamento da Pró. E mais um questionamento aí com essa atividade para a gente refletir agora. A gente acabou de ver o vídeo. E quais as diferenças existentes entre essas duas imagens? Lembrando que as duas imagens são de Feira de Santana, tá? Uma é uma foto da Lagoa Salgada e a outra foto é uma foto do parque da Lagoa que fica ali próximo ao Centenário. Para quem não sabe ali onde era a antiga Estação da Música, para quem conhece, para quem não conhece, ali próximo à Barauma. E qual a diferença entre essas duas imagens? Uma, se vocês olharem, o solo está bem seco, pobre, quase sem nenhuma vegetação, né? E a outra já é uma vegetação, você já encontra grama, outras plantas. E assim, a Pró também quer que vocês pensem da seguinte maneira. Em alguma dessas duas imagens aí, houve interferência do homem? Ou nas duas, aconteceu essa interferência? Vamos pensar aqui nessa imagem, onde você consegue ver mais o solo. A interferência do homem aqui foi benéfica, ou seja, boa ou ruim? Na outra imagem, nessa verde, onde você encontra mais verde, essa interferência do homem, ela foi boa ou ruim? Então fica aí a reflexão para vocês, certo? Pensar sobre este assunto. Bom, depois de vocês olharem, voltar aqui para o slide, que vocês olharem essa diferença entre as imagens, a Pró é que vocês resistem no caderno sobre isso e sobre tudo isso que a Pró falou. Sobre a importância desse solo e se o homem, na verdade, ele sempre modifica o meio ambiente de uma forma positiva. Ou se existe a modificação do homem de uma forma negativa. E onde você mora? Houve alterações da paisagem? E essas alterações foram para o bem ou para o mal? Tem muito asfalto? Tem estrada de chão? Onde você mora é zona rural? É no centro da cidade? É zona urbana, mas é um bairro mais distante? Então, observem em volta de vocês. Não pode sair de casa, dá uma olhadinha pela janela, mas observem e respondam aí para a Pró. Tá? Bom, o recadinho de sempre da Pró Maria. Lavem as mãos, usem álcool em gel e usem máscara. Se cuidem, um beijo enorme no coração de vocês. Sintam-se abraçados pela Pró, porque em breve esse abraço será de verdade. Beijo.